Agradeço a Deus por ter me presenteado com a dádiva de hoje ser seu esposo. Hoje perante nossos amigos e familiares iremos dar um passo rumo a sermos um só. Que Deus me conceda todo o necessário para lhe fazer feliz. Chega de saudade. Chega de saudade. Que Deus me conceda todo o nosso ódio. Finalmente chegou o nosso dia. Quanta espera desse chega de saudade, né? Uma vez eu desisti. Desisti de persistir caminhando, sem conseguir ver a pedra antes de dar os passos. E ali, para nós que cremos em Deus, também ali o Senhor nos ajudou, me ajudou. A aprender que esperar o tempo de Deus é a coisa mais linda que pode acontecer. Porque aí é perfeito. Não como a gente quer ou espera, mas infinitamente melhor. Olha só esse dia e todas as pessoas aqui. Tchau, tchau. Chega de saudade! 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 Of all the times I've filled for you Oh, 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 oh Oh, 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 oh